Se eu soubesse bem depois Se está mal satisfeita a mulher Arruma o que deu e vai andar Se eu soubesse bem depois Se eu soubesse bem depois Coitado, chegaste sempre atrasado Quem mandou você gostar de mim Para hoje reclamar O tempo só é ruim Para quem não sabe esperar Se está mal satisfeita a mulher Arruma o que deu e vai andar Você não perde a mania De andar na vizinhança Dizendo o que não sabia Se soubesse não queria Amizade entre nós dois Mas o tal do seu soubesse Quase sempre bem depois Se está arrependida O conselho eu vou lhe dar Só existe uma saída Arruma o que deu e vai andar Se eu soubesse bem depois Se eu soubesse bem depois Coitado, chegaste sempre atrasado Quem mandou você gostar de mim Para hoje reclamar Para hoje reclamar O tempo só é ruim Para quem não sabe esperar Se está mal satisfeita a mulher Arruma o que é teu e vai andar Você não perde a mania De andar na vizinhança Dizendo o que não sabia Se soubesse não queria Amizade entre nós dois Mas o tal do seu soubesse Quase sempre bem depois Se está arrependida O conselho eu vou lhe dar Só existe uma saída O que deu e vai andar Se eu soubesse bem depois Vamos lá Se eu soubesse bem depois Coitado, chegaste sempre atrasado Quem mandou você gostar de mim Para hoje reclamar O tempo só é ruim Só é ruim Para quem não sabe esperar Se está mal satisfeita a mulher Arruma o que é teu e vai andar Se eu soubesse bem depois 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 A CIDADE NO BRASIL